Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nossa, fazia muito tempo que eu não falava essa frase. Então gente, eu sei que faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas é que tipo assim eu tava muito sem tempo, tava super corrido. Mas assim, eu prometo que eu vou me organizar pra postar vídeos sempre aqui pra vocês. E eu quero pedir um favor, quero que vocês comentem aqui embaixo os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, porque às vezes eu fico sem ideia. Aí eu demoro mais ainda pra gravar vídeos. Quero que vocês conheçam a Lua, ela é uma nenenzinha que eu adotei e ela só sabe morder, eu não sei o que eu faço com essa cachorra. Mas ela é muito fofinha e eu amo ela. Gente, ela só sabe fazer isso, eu não sei o que eu faço com essa cachorra. Enfim, gente, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que é a minha maquiagem que eu uso todos os dias. E assim, eu já trouxe aqui no canal, eu sei. Conforme o tempo eu vou descobrindo umas coisinhas que eu gosto mais e eu vou adaptando pra mim, entendeu? E esses dias eu postei um vídeo no Instagram explicando como que eu fazia a minha maquiagem, mas bem rapidinho no Insta Stories. Se você não me segue no Instagram, segue lá, é apalamentos com dois A no começo. E assim, pessoal, é muito fácil, tipo, não tem nenhum segredo. E depois que eu postei o vídeo, muita gente veio por DM falar comigo, pedindo pra me explicar mais, mostrar o que que eu usei. Então é isso, esse vai ser o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, já sabe, deixe seu like e também não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, que isso vai me dar uma força pro canal crescer. Então é isso, pessoal, vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo, um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau